Música Coração não tem preconceito, tem amor. Esse foi o grito de centenas de pessoas unidas contra o preconceito na sétima edição do Orgulho LGBT em Picos. Música Com muita alegria, cores, músicas e os trios elétricos desfilaram nas principais ruas e avenidas de Picos. Foi uma festa para marcar a cidade. Música Eles valorizaram tudo. O que se viu foi um show na animação, no figurino e na festa. Com certeza, uma grande festa que está acontecendo aqui na cidade de Picos. Nós vamos diretamente de Teresina para essa festa que está acontecendo aqui em Picos. A gente vem lutando aí vários anos. O Piauí vem se desenvolvendo e está diminuindo o índice de violência contra os homossexuais. A gente está lutando para cada vez isso aumentar. O evento está bem organizado, bem estruturado. Vai ter os Google Boys. E aí tem os DJs. A música está muito boa. A população está gostando pelo que a gente observa. E nós que chegamos em Teresina também estamos gostando muito. O sol forte acompanhou a parada durante boa parte do dia. E nesse domingo quente, o colorido das fantasias se sobressaiu aqui na Avenida Transamazônica. Em uma festa que reuniu gente de todas as idades. Entre os jovens encontramos Dona Maria Luzia, que pela primeira vez veio conferir de perto a Parada da Igualdade. E afirma ter gostado do evento. Primeira vez que eu venho. Estou gostando e pretendo vir outras vezes. Milhares de pessoas estavam presentes, mas conscientes do objetivo desse encontro. É uma tradição e novamente vai ser uma festa linda que o povo de Picos vai apresentar para a sociedade como um todo. A gente está trazendo o que há de melhor que podemos trazer para essa cidade. Esse trio vindo de Feira de Santana, o trio Valeu, está aqui para fazer essa festa linda. E acredito que o povo vai colaborar. O hábito será na Praça Félix Pacheco com a multidão dançando muita suigueira e música eletrônica. Eu vejo um evento extremamente politizado. Um evento que procura de uma forma politicamente correta discutir direito, discutir igualdade, discutir políticas públicas. Então é um evento onde o movimento LGBT se mostra extremamente articulado e à frente dos outros movimentos. Que faz uma forma diferente de fazer política. Então a partir da apropriação do espaço público, como a rua, como a cidade, se discute política. Então nenhum outro movimento vem com essa proposta de uma forma tão festiva, discutir diversidade. Então é um avanço porque é uma forma de educar a população, é uma forma de, de certa forma, diminuir a tolerância. Pelas pesquisas que eu realizei aqui nessa cidade, todas as pessoas perceberam que a violência, a intolerância diminuiu com as paradas. Então é um avanço perfeito para a população. A festa seguiu o dia todo, em cima do trio e no chão. Nesse clima, a noite chegou e o público parecia cada vez mais animado. A Parada do Orgulho Gay reuniu aproximadamente 10 mil pessoas ao longo do dia. A cada ano, o aumento da população, o apoio da sociedade de forma em geral. E é isso que a gente quer. É que a sociedade conheça, aprenda e conheça a gente, o nosso segmento, todas as pessoas LGBT, para que veja que nós somos diferentes apenas na aparência, mas somos humanos e rogamos para que os governantes minimizem o sofrimento de todos os brasileiros em todas as áreas, saúde, educação, inclusão social. É uma festa que a cada ano arrebaia mais pessoas e é isso que a gente quer. É uma festa que a gente quer.